E quem entra comigo aqui da Patrícia Vieira é a Ângela, dá um look na Ângela! Vieira! A Patrícia é quase prima, não é? A Vieira! Veja lá! Um pecado, lançar inverno 2012, na frente de Ipanema, em plena Vieira Soto. Na verdade, o Rio de Janeiro, a gente está num clima típico, não é? Porque éramos para estar todos na praia, esperando o pôr do sol ali, do lado, no arcoador. Nós estamos com um invernico, praticamente com essa chuva. Mas o Rio de Janeiro é quase todo o ano sol, essa coisa que alça, enfim. A gente que vive aqui fica louco para viajar para poder usar os lançamentos de inverno, não é? A Patrícia traz muito trabalho em couro, esse é o trabalho. Em texturas diferenciadas, você vê renda, mas é couro. Você vê bordados, é couro, não é? Ela é muito talentosa. Você mora no Rio? Moro no Rio. Mas é meio difícil usar couro aqui, não é, Ângela? É difícil, mas como eu tenho uma casa na terra, há uma hora e meia daqui, e que a gente fica com 10 graus abaixo, eu tenho chance de usar lá, em Araras. A moda da Patrícia é uma moda linda, porque é uma moda jovial e é uma moda que ela veste uma faixa etária larga, não é? Você vê pessoas de 50 anos e de 30 usando a moda dela, assim, muito bem. Ela é muito talentosa. Eu entrevisto a Ângela há quase 15 anos, não é verdade? Mas e a fórmula? Está sempre bem, o tempo é gentil demais, está sempre bem, Ângela? Pois é. Alimentação, esporte? É um conjunto de coisas, né? Como eu fui bailarina, eu trouxe essa alimentação saudável a minha vida inteira, desde criança. E isso, evidentemente, que se reflete na pele, no corpo, no peso, enfim. Mas eu sou disciplinada, eu faço ginástica, eu sou... Para encerrar projetos em 2012? Sim, em 2012 eu tenho que levar meu espetáculo que eu fiz ano passado, aqui no Rio e em algumas cidades do Brasil, para São Paulo, que é o Matador de Santas, do Jobilar, que já recebemos prêmios de texto, etc. E eu preciso mostrar esse trabalho em São Paulo. Ah, e tem que passar para o Porto Alegre, né? Eu passei por Porto Alegre, mas passei rapidamente, dois dias só, porque eu fiz o interior do Rio Grande do Sul, que foi lindo, foi beníssimamente bem, e fizemos só dois dias. A gente vai voltar a Porto Alegre no Teatro Maior. Ah, queridíssima Ângela Vieira, aqui conferindo, Patrícia Vieira, que é o inverno de 2012. Prazer sempre te ter no OverFest, né? Obrigada. Beijo. Boa sorte, um ano maravilhoso para você, para vocês também.